Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa, a seguir, Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farropilha tem águas termais, isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas, informações pelo Fone Wats. Amigos da TV Serra Farropilha, quero cumprimentá-los, a minha alegria, a minha satisfação em estar junto com todos vocês a partir de agora para a nossa entrevista do dia. É o nosso espaço do telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano de Farropilha em pauta, em evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV Serra é a TV da comunidade de Farropilha. Canais 26 e 526 da Metclaro para toda a região cobertura Farropilha, no Facebook TV Serra Farropilha, no Instagram TV Serra Farropilha, também tem o nosso canal no YouTube, ainda tem o nosso site também www.tvserra.tv, ali no site você tem a oportunidade de acompanhar então os conteúdos do dia e também um streaming, um link com a programação ao vivo, o que passa nos canais da NET, claro, região cobertura Farropilha está na internet, na rede mundial de computadores. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas e você no verão fechou todas, vá ali, aproveite aí Monte Bérico, muitas piscinas, muitos brinquedos também para você se divertir. Clube Parque das Águas é nosso, é aqui em Farropilha e é para você. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, tenho a alegria de receber o secretário municipal de obras e trânsito, Argídio Schmitz, é o nosso convidado então para o bate-papo no programa de hoje e na pauta com o secretário Argídio. Nós temos muitos bons assuntos para falar da nossa comunidade. É claro que sempre vai ter demanda, é claro que sempre vai ter obra por fazer, se não tiver obra por fazer, acabou a cidade, em outras palavras. Mas tem um número, um conjunto de obras muito grande acontecendo em Farropilha. A nossa área central, o centro aqui e também alguns arredores, está passando por uma ação de obras como não se via há bastante tempo. Tem todo o trabalho de pavimentação da Rua Coronel Pena de Moraes, duas quadras, um trabalho mais profundo, mas uma outra quadra também recebendo todo o pavimento asfáltico renovado. Também tem um trechinho logo após a Barão do Rio Branco, ainda no prolongamento da Coronel Pena de Moraes, que também está sendo pavimentado. Tem a Rua Borges e Medeiros, que tem uma ligação importante do centro com o bairro Pio Décimo. Tem a Rua Rui Barbosa, a partir da Paim Filho até a Pena de Moraes também, recebendo toda a nova camada asfáltica. Tem ações acontecendo na Rua Rômulo Noro. Enfim, tudo isso só aqui na área central. E eu quero cumprimentar o secretário, agradecendo também pela presença. Obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Obrigado pelo convite. Estamos às ordens. Com certeza. Secretário, eu quero abrir falando, porque a gente vem noticiando todos os dias aqui, bloqueio de trânsito, coloque uma camada de asfalto, tem uma raspagem na área central. Nós estamos passando aqui entre a Pena de Moraes, a Rua Rui Barbosa, a Borges e Medeiros e alguns entornos também, a própria Rômulo Noro também, por um conjunto de obras que, há tempo, o centro não passava, né? É, realmente, Leandro. Então, começamos aí na Pena de Moraes. Começou ali na Marechal Floriano, até o Barão do Rio Branco, que só eram duas quadras, que foi feita a retirada dos paralelipípedos, né? E, após o término dali, que estava tudo pronto já, praticamente pronto já, fomos para a Júlio de Castilhos com a Marechal Floriana. Então, está nas finalmentas, né? Então, provavelmente, agora, hoje, eles terminam ali na Pena de Moraes, na Rua Pena de Moraes. É bom colocar que, na Pena de Moraes, nós tivemos uma intervenção mais profunda em duas quadras, mas também tem uma outra quadra, a partir da Júlio de Castilhos, em direção a Marechal Deodoro da Fonseca, que está sendo refeito toda a camada asfáltica, né? Isso, foi frezado na sexta-feira, deu um transtorno grande no trânsito, mas é necessário, né, Leandro? Não tem outro jeito. Nós éramos cobrados por casos de defeitos que tinha na pista, com buracos e coisas. Então, já foi alinhado no momento que foi feito o projeto lá da Marechal Floriano até a Barão, que era para calçar, que tinha o calçamento. Duas quadras, né? Isso. Já foi feito junto esse trecho ali também, da Júlio, até a Marechal Floriano. Então, deu um transtorno vários dias aí, né? Mas foi um transtorno necessário, uma obra necessária dentro do centro do município, né? Então, o povo um pouco chiou, mas... Se obrigamos a fazer isso para fazer uma boa obra dentro do centro da cidade. Então, já na próxima semana, a Pena de Moraes vai estar toda ela pronta. É, na próxima semana. Hoje, provavelmente, já estão terminando toda a camada asfáltica, né? Hoje eu saí de lá há pouco, eles vão terminar, provavelmente, nas primeiras horas da tarde. Após isso, semana que vem vai ser feita toda a pintura. A sinalização, né? De toda a Pena de Moraes, né? Desde o começo aqui da rótula do... Da funerária. Da funerária até a Barão do Rio Branco vai ser feita toda a pintura, cordões e meio fio. E a Rua Central. E a Rua Central, certo. É, porque aí tem as áreas de estacionamento, tem tudo, né? Então, vai ser tudo refeito. Porque onde é que se coloca o asfalto novo, fica tudo apagado, né? Isso, apaga tudo, né? E como ele está recém feito, tem que dar uns dias para ele amadurecer bem, né? Ficar bem firme. Por causa, é um produto com óleo, com pinche, com derivados de petróleo, que eles sempre vão respirando ali. Então, para colocar a tinta, eles têm que estar bem sequinhos. Provavelmente, hoje é quinta-feira, provavelmente na segunda ou terça-feira será feita a pintura. Certo. Que tipo de asfalto está sendo colocado, secretário, na Pena de Moisés? É um asfalto de qualidade? É um asfalto de qualidade, né? Nós dependemos também de toda a empresa que ganhou essa licitação. Eles têm a própria usina de asfalto, né? E é aquele asfalto quente que é usado em todos os asfaltos que tu vê nas RS, nas BRs. É o mesmo asfalto, o mesmo que o Dair usa nas composições deles, nas obras deles. Nas rodovias estaduais. Certo. Bom, teve algum imprevisto, sobretudo nesse trecho ali das duas quadras, a partir da Marechal Deodoro da Fonseca até a Barão do Rio Branco, algum imprevisto? Porque aí tinha calçamento, era paralelipípedo. Foi arrancado tudo, foi refeito tudo, né? Isso, foi feito, arrancado tudo o paralelipípedo. Foi tirado uma camada de terra, né? Nós tínhamos medo que nós íamos achar o famoso borachudo que eles acham, que é aquela terra macia que dá atolador. Mas como no calçamento não tinha acontecido, tinha alguns pontos que foi mexido no passado a corção, um ajuste de calçamento, mas não encontramos nada. Foi retirado os 10 centímetros de terra, foi colocada toda a brita graduada, compactada, e após isso o asfalto. É um asfalto que tem uma espessura de quantos? 5 centímetros. 5 centímetros, né? 5 centímetros. Nós estamos usando, isso é, abaixo disso não permite, né? Ele tem tendência a ser... A ceder. A ceder, né? A estragar também, né? Então quanto mais grosso, melhor. Então acima de 5 é permitido. Secretário, depois foi feito também, está sendo feito, alguns metros um pouquinho além do cruzamento com a Barão do Rio Branco, né? Isso. Isso eles chamam as embocaduras, né? As embocaduras da esquina para cada lado são 10 metros que eles fazem. Ah, 10 metros. Entende? Então eles tiram. Toda obra tem que ter essa embocadura, porque se tu fizer reto, com o movimento ela vai estragar logo o asfalto. Então eles fazem as embocaduras e moram tudo a zero lá. Certo. Vamos falar agora da Rua Rui Barbosa. A Rua Rui Barbosa também no passado tinha recebido uma camada asfáltica, mas agora está sendo feita a finalização. Qual é que é a intervenção que está passando a Rua Rui Barbosa da Rua Pai e Filho praticamente até a Pena de Moraes, né? A Rui Barbosa teve no passado, no governo passado, uma camada de irregularização em cima do paralipípedo, né? Só que ali tem, quando nós assumimos, nós cobraram bastante dessa rua, que era para entrar a segunda camada. Mas nós fomos vindo, fomos vendo, tem uma tubulação grande para fazer ali. Começaram ontem ainda mexendo, estudando entre a Rômulo Noro e a Rui Barbosa para ver a melhor maneira de fazer a tubulação. Encontraram, os engenheiros fiscais estavam ali, encontraram a tubulação da melhor maneira. Então hoje de manhã já começou, teve a retirada dos trilhos, né? Para tirar aquela lombadinha que fica nos trilhos ali, mas só na Rui Barbosa o resto fica, né? E eles estão lá, estão cavando, vão abrir, já vieram descarregar os tubos hoje. Então a obra está seguindo para depois, a tubulação pronta, fazer a segunda camada de asfalto na Rui Barbosa. Previsão de término para a questão da Rua Rui Barbosa, tem alguma previsão? Semana que vem também? Provavelmente semana que vem, não é? Final de semana que vem? Oito a dez dias ainda. É, o tempo permitir, porque uma parte já fizeram a camada asfáltica, né? Então eles estão terminando. É a mesma empresa que está fazendo a Pena de Moraes. No momento que eles terminaram a Pena de Moraes, eles já vêm com as máquinas para cá, que eles têm os trechos de asfalto para fazer, aonde que não vai ter tubulação. Então concentra a força em cima da Rui Barbosa. Concentra a força, tudo na Rui Barbosa. E se o tempo permitir tudo correr bem, acho que o final de semana que vem já está bem encaminhado para os finalmentes aí. E outra obra importante que está em andamento também, não é no centro, mas é ligação do centro para o bairro, é a Borges e Medeiros, ali no bairro Pio X, que tem essa ligação muito forte com uma parte ainda da Júlio de Cacilhos, ali com a Pedro Grandena. Enfim, é a entrada do bairro Pio X. Ali é uma obra grande, a extensão, eu não lembro agora de cabeça, eu sei que é bem longo o trecho aí. Começaram ontem já fazer toda a camada de regularização em cima dos paralepípedos. Ela vai até o entroncamento com a 25 de julho. Certo. Após terminar aí, eles vão fazer aquele trecho da 25 de julho que vai até a Silveira Martins. Certo. Tem um trecho da Sinaleira lá da Pedro Grandena que sobe, tem um trecho ali que está feito. Asfaltado, né? Isso, que vem até a Silveira. Então vai encontrar asfalto com asfalto. Vai asfalto com asfalto. Então vai ser uma rua que vai ajudar a desafogar o trânsito da Pedro Grandena, na saída da Pedro Grandena e uma opção para a entrada da cidade e saída também. Claro. Essa vai demorar um pouco mais porque a amplitude dela é maior também, né? É, a amplitude, sim. A empresa, falando com eles... É a mesma empresa que está fazendo a Pena de Moraes? Não, é outra empresa. A Pena de Moraes e a Adolfovo, a outra eu não lembro de nome lá. São tantas obras, Leandro, que tu não consegue gravar tudo, né? Mas está andando, está andando, sim. O engenheiro da obra lá que está fazendo, ele disse, se tudo correr bem, até amanhã, sexta-feira, a parte de regularização estaria pronta. Estaria pronta. E após isso vem a segunda camada, né? Sim, com certeza. É uma obra, quando é assim, é uma obra mais rápida, né? Se acontecer alguma coisa, estragar alguma máquina, que pode acontecer, né? Mas eu acho que não, porque até agora está andando tudo bem. Veja bem, três obras. A Coronel Pena de Moraes, a Rua Rui Barbosa e a Borges e Medeiros. Eu não tenho aqui os números exatos, mas o investimento na Pena de Moraes ronda próximo de um milhão de reais. Aqui na Rua Rui Barbosa, em torno de meio milhão de reais, se não um pouquinho mais. E mais ali no Pio Décimo, a Borges e Medeiros, também eu não lembro, mas juntando as três, em torno de dois milhões e meio de reais em investimentos, né, secretário? É, quase três milhões de reais. Quase três milhões de reais. Essas três duas, né? Então, é um conjunto... Me parece que, assim, claro, a gente sempre teve obras no centro, mas juntas, assim, me parece que é o maior conjunto de obras dos últimos tempos na área central da cidade. É, eu não estava nos outros governos, acompanhava pouco, né, estava numa empresa, mas, assim, o que eles falam aí, realmente, dentro do centro da cidade, é um conjunto muito grande de obras, né? Então, provavelmente agora, nos próximos dias, até o final do mês, vai sair a licitação da Pedro Grandene também. A Pedro Grandene também terá melhorias, então? Terá melhorias também, a Pedro Grandene. Então, está para sair também essa licitação da Pedro Grandene. Mas é um projeto que é mais simples, é só de melhorias? É, é um projeto de melhorias. Melhorias. Melhorias da rua e é uma entrada importante da cidade. Teve lá, que era para ter alargamentos, mas aí teve... Isso está descartado, então? É, parte técnica não me envolvo muito, né? Eu quero ver obra. Mas vai ter obra, então? Vai ter obra na Pedro Grandene também, né? Vai ter obra, sim. E depois da Pedro Grandene, esse anel central aqui, tem outras previsões? Leandro, eu tenho uma lista aqui de ruas que nós estamos asfaltando, de ruas que... Obras já iniciadas, né? Então, assim, obras em andamento. Avenida das Indústrias está, finalmente, hoje, a empresa Adolfovo vai nos entregar também, né? A Coronel Pena de Moraes, que nem nós falamos há pouco. A Avenida Armando Antonello. Primeira e segunda etapa está em andamento. Está correndo tudo bem, o tempo nos prejudicou essa semana, uns dois, três dias aí. Sabe, depois da chuva, muita gente... Ah, mas não está chovendo e as máquinas não estão trabalhando. Está mexendo com terra, é barro, não dá. Então, tem que segurar até enxugar. E hoje, eles retomaram novamente, né? A Rua Ibarbosa, essa aqui que nós falamos antes. Temos lá no primeiro de maio a Rua Seberi com Carlos Rovati, calçamento, né? Desvio da cerveja? Desvio blaut, desvio da cerveja. Desvio da cerveja, ali a pista de caminhada, né? Sim. Botaram o desvio da cerveja, né? Pavimentação no ambulatório. Ali no ambulatório, no estacionamento do ambulatório. Estacionamento do ambulatório. A Borges de Medeiros, que nós falamos há pouco. Largo Pio Décimo. Acho que ela vai ter uma ligação, duas quadras, junto com a Silveira Martins. Com a Silveira Martins. Com a 21 de julho, ali. Isso. 25 de julho, que chega até a Silveira Martins, né? Isso. A FR 68, ali no Farapos, que tem dois trechos ali de... Hoje já foi dado o início de obras, né? Já foram os engenheiros hoje lá, provavelmente já vão começar lá também. Obras a iniciar. Então, está a iniciar, né? A Rua Parabone Carlos Lovati, lá no 1º de Maio, que é calçamento, né? A Rua Tartarote e outras ruas ali do 1º de Maio, que é calçamento também. A Lucindo Lodi, segunda etapa. São mais 150 metros. De extensão. De extensão, de calçamento, né? A Rua Brasília, lá no bairro Bela Vista, vai ser feita, que é um... Assim, tem um trecho feito já, Leandro, e o outro trecho não está. E cada chuva que dá, aquilo vai ser feito todo o calçamento, né? A Rua Antônio Saquete, 1º de Maio. A Rua Vitalino e outras, que vem de uma permuta ali no bairro São José, calçamentos também. Então, aquilo que o prefeito falava, 1º de Maio e bairro São José, nós queremos fazer todas as travessas que tem, né? Se não for o nosso governo, vai ter sequência no próximo governo, mas a ideia é fazer no nosso governo já, tá? E a Lucindo Lodi, terceira etapa, que é a parte maior da Lucindo Lodi. Sim. Então, ela ficaria praticamente lá com 70%, 80% da Lucindo Lodi pronta, né? Agora já este ano. É um conjunto de obras muito grande. Bom, nós vamos fazer o intervalo, vou pedir licença ao secretário, nós vamos fazer o intervalo, em seguida a gente volta então, porque eu quero tratar também sobre asfalto no interior. Tem mais de duas dezenas de comunidades que receberão investimentos, receberão asfaltamento. Claro, gente, não é o asfaltamento de toda a estrada, por partes, por etapas, né? Temos também melhorias na iluminação pública, são mais de 700 lâmpadas de LED já instaladas em Farroupilha. O município adquiriu, via Cisga, mais de 2 mil conjuntos, mais de 2 mil lâmpadas de LED também. Aos poucos elas vão sendo instaladas e ainda tem também melhorias nos cemitérios da cidade. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Club Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Club Parque das Águas. Informações pelo Fone Wads. Amor. Empatia. Gratidão. Realização. Alegria. Coletividade. Felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin. Conectando pessoas, gerando novas experiências. Música 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 Tá em dúvida de onde ir comer ou fazer um happy hour? O Quiero Café é o lugar certo. Do café da manhã ao jantar, o Quiero tem um cardápio completo, com pratos, petiscos, doces, lanches, drinks e claro, aquele café que vai bem a todo momento. Onde a gente se encontra, no Quiero Café, opções para todos os gostos e todas as horas do seu dia. Quiero Café, em Farroupilha, na rua Thomas Edison, número 34A, Centro. Música Música Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente, de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 54991469446. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro para valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz. Viva, Farroupilha! Viva e descubra, Farroupilha! Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro Primeiro de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade. Trabalhando por uma farroupilha melhor. Existe o consumismo e o consumo conscientes. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe a alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com o segmento da entrevista. Estou aqui junto hoje com o secretário municipal de Obras e Trânsito, o Argidio Schmitz. É o nosso convidado aqui na entrevista do dia com o patrocínio do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas e você no verão fechou todas. Aproveite, vá lá, é aqui em Farroupilha, no Parque das Águas. Você vai gostar, eu tenho toda a certeza disso. Secretário Argidio, vamos falar agora do interior também porque a administração Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini está com um grande projeto de asfaltamento nas estradas que ligam ao interior do município. Não é o asfaltamento de todas as estradas, mas partes, etapas. Nós temos um conjunto de mais de 20 comunidades que receberão trechos de suas estradas asfaltadas em breve. Sim, Leandro. Sabe que Farroupilha, territorialmente, é maior que Bento Gonçalves. Nós temos hoje já constatados 560 quilômetros de estrada de chão dentro do município de Farroupilha. E essa demanda são 22 comunidades que foram contempladas para asfaltamento. Umas vão ganhar 500, 600, 700, 1.000, depende da comunidade e da distância que está dessas comunidades. Então agora os projetos, provavelmente não, esse mês já vai começar a sair algum projeto. Após isso, entra na licitação e vai ser feito asfalto no interior. É em torno dos 15 quilômetros, lá nessas 22 comunidades. Em torno de 15 quilômetros. Isso é para 2023, né? Isso é para 2023. Começar em 2023. Começa e termina em 2023. Começa e termina em 2023. Certo. É um programa bastante amplo, né? O término não se sabe, né, Leandro? Porque a obra, tu não sabe o que tu vai achar lá. O que vem pela frente. O exemplo que eu levo é do Caravageto. O Caravageto, quando nós fizemos o ano passado, no outro ano, começamos lá. Foi feito quase 800 metros de asfalto. Foram 800 metros de detonação. Claro que nas outras, tem umas já que a cancha já está pronta. Fizemos ali na linha 30, 370 metros. Já está pronta, pintadinha. Vai ser entregue. E linha Madeu, que está fazendo a cancha, está começando já. Nos próximos dias, já começa a entrar a brita graduada. São 1.200 metros. Ali também não achamos muitas dificuldades. A empresa não achou, né? Mas tu pode achar, que nem pega Mundo Novo. Mundo Novo, quando for para o Mundo Novo, ali, tu sabe, vamos achar pedra. Vamos achar... Mas nada impossível que não dê para fazer. Por isso que a data de entrega fica mais... Mais aberta. Mais aberta. Mais imprevisível, né? É imprevisível, né? Secretário, até para colocar para a comunidade também todo esse trabalho de asfaltamento do interior, ele se dá por meio de uma parceria. É uma parceria, é quase uma parceria público-privada, né? Mas é uma parceria que envolve as comunidades por meio de associações com o Poder Público Municipal. As comunidades, as associações entram com a brita graduada e o restante, para executar a obra, vem com o recurso da Prefeitura, né? Isso, todas as associações que tem dessas comunidades, elas entram com a brita graduada e o resto, a abertura da rua, tubulação, troca de postos de energia, tudo que estiver envolvido na obra, fora a brita graduada, é com o município. É do município. O município utiliza recursos do caixa, né? Isso é o recurso do caixa. Do caixa, com certeza. Cemitérios, vamos falar sobre melhorias nos cemitérios também aqui na área central, no cemitério público municipal de Farroupilha, todo o entorno está passando por melhoria no calçamento, né? Isso, todo o entorno, a parte de trás, então toda ela está sendo feita e a parte aqui da Pena de Moraes. A Pena de Moraes já está pronta, eles estão praticamente quase nos finalmentes lá, para fazer todo o passeio ali nessa rua. O cemitério, então após isso nós já vamos se organizar para, o material já está comprado, para fazer o calçamento e dar sequência daquele calçamento que nós fizemos ali no parlatório, ali onde o padre reza a missa, e dar sequência nas ruas dentro do cemitério, são duas ruas, nós vamos fazer tudo de pavés. Tudo de pavés. O mesmo material que foi colocado ali, onde acontecem as celebrações, vai ser colocado nessas ruas? Colocado ali, são ruas que não vai ter muito peso, então comporta, e fica mais bonitinho o pavés. Foi feito, o ano passado, colocada iluminação, câmeras de monitoramento. Tem monitoramento, né? Tem duas câmaras de monitoramento, vamos colocar mais, estamos já prevendo para colocar mais, e depois partir para o cemitério da Nova Vicência, também dar uma atenção lá, lá já fizemos também uma rua calçamento, e depois ver se nós conseguimos botar umas câmaras lá também. Aqui no centro, nós estamos hoje, desfrutamos de uma situação mais confortável em termos de gavetas para sepultamentos do que quando vocês iniciaram o governo? É, quando nós iniciamos o governo, começamos no dia 4 de janeiro, no dia 8 nós estávamos com três gavetas, enfrentando uma pandemia, com bandeira preta, e muita gente morrendo. Se reunimos e fizemos com obras, a Secretaria de Obras mesmo, foi lá, foi feito em torno, só a Secretaria de Obras, até agora, foi feito 172 gavetas. Não licitadas, executadas pelo município. É, pelo município. Pela equipe do município. E o total de gavetas da Secretaria de Obras, e as licitadas, em torno de 580 gavetas, nós já temos. A maior parte aqui no cemitério do centro. A maior parte, lá tem pouco espaço, foi feito, estamos vendo também, com planejamento para ver uma área, para aumentar um pouco o cemitério. Se discute a possibilidade de ampliar o cemitério do Santa Rita? Ou seja, foi falado já, foi falado, mas nós estamos para sentar também, ver a possibilidade que tem um canto lá que necessita de ateiro, não temos como entrar para fazer o ateiro, porque a cidade fechou, não tem como entrar, mas nós estamos vendo a possibilidade de aumentar um pouco as gavetas lá no Nova Vicença. Aqui, então, em torno de 580, temos ali em torno já de 300 gavetas prontas, foi feita uma licitação, 318, já foram ocupadas algumas, mas nós vamos monitorando para ver a necessidade de fazer mais, talvez o ano que vem. A situação agora está tranquila. Está tranquila o cemitério. Vamos falar da iluminação pública, aqui no centro a gente já tem visto isso, mas ruas do centro, corredores de ônibus nos bairros e no centro também, todos eles já estão com a iluminação pública de LED, são mais de 700 lâmpadas já instaladas. É, quando assumimos o governo foram instaladas 200, que era uma junção junto com a RGE ali. Convênio, uma parceria. É a parceria, convênio com eles, nós instalamos 200 naquela época, depois nós fizemos uma compra agora, então, junto com o Fabiano, que falava tanto nas promessas de campanha, e está acontecendo. Do SISGA, com o SISGA. Isso, com o SISGA. Então, nós fizemos uma compra já de 2.500 lâmpadas LED, vem com o braço, vem todo o equipamento, tudo, troca tudo novo. Estamos vendo para fazer mais uma compra de mais de um milhão de reais. Então, vai dar um total de 3 milhões de reais, em torno de 3.500, 3.600 lâmpadas. Olha, um conjunto bem grande, né? E foi feito. Nós temos, acho que, em torno de 8, 9 mil pontos de lâmpadas. Não, uns 12, segundo o engenheiro elétrico, falou uns 12 mil pontos, né? Eu acho que tem mais, tá? Mas... Sim. Vamos ficar pelos números, né? Vamos ficar pelos números. Então, foi feito já vários corredores de ônibus, não inserou, temos ainda alguns trechos. Após isso, nós vamos começar já a fazer outras ruas, né? De bairros, dentro da cidade, para no futuro ter tudo LED. Mas essa questão da troca da lâmpada LED pela lâmpada LED, só troca a lâmpada em cima ou troca toda a estrutura? Toda a estrutura. Braço, tudo. Por isso que ela é cara, né? Sim. Porque um milhão de reais, tu compra mil e cem, mil e duzentas lâmpadas, né? Sim. Ela custa cem, né? Ela custa mil e pouco por braço. Por braço, sim. Com o conjunto inteiro, né? Sim, conjunto. Então, ela... É tudo novo. É tudo novo. Tudo novo, o resto é recolhido. É braço, é lâmpada, é fio, é o reator. É conector, reator, tudo. Tudo novo. O reator já está na lâmpada, né? Ele já vem na lâmpada, né? Não precisa pendurar no posse. Já fica... Facilita até o eletricista, né? Com certeza. Mas está ficando, já vimos várias ruas ali com iluminação LED, está ficando. Dá uma iluminação muito melhor, a durabilidade e a questão da própria economia de energia elétrica, né? Sim, com certeza. Porque quem paga a energia elétrica da iluminação pública é o município. Tem a participação do cidadão também, mas é o município. Então, isso dá para economizar, por que não, né? Com certeza, né? Com certeza. Bom, secretário, para a gente arrematar, algo mais que o senhor queria colocar? Não, está bom assim. Se eu me chamar aí mais adiante, venho de novo com muito prazer aí. Tem muita obra acontecendo na cidade, né? Tem bastante obra, Leandro. Eu, seis horas todos os dias, estou na cidade, tá? Ontem de manhã, seis horas, eu já estava junto com a empresa ali na Pena de Moraes, para botar os cones lá, ajudar eles a trancar, para ter a certeza que a obra ia acontecer, né? Porque daqui a pouco tem o cara que vem, estaciona e tal. Ah, não está marcado, mano. Eu estava ali seis horas da manhã. Todos os dias, Leandro, eu estou seis e vinte, seis e vinte e cinco e eu estou na garagem. Todos os dias da manhã. E para ir para casa, tem dias que não tem horário, dez horas, nove horas, seis horas, dez e meia. Nove horas, assim, né? É, a correria é grande, então... Mas tudo por um bem, né? Por um bem da comunidade, por um bem da cidade. Bom, então quer dizer que o secretário literalmente acorda ainda quando está clareando o dia, né? Ah, sim, com certeza. Não tem nada melhor do que ver o dia amanhecer no interior. O senhor tem o privilégio de morar no interior também, né? É, e o desunitado, né? Deus ajuda quem sai do madruga, né? Então vamos em frente, né? Obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez, então, ao secretário Argídio Schmitz, é o titular da pasta de obras e trânsito aqui do município de Favopilho. O secretário nos atualizou um pouquinho das obras que estão acontecendo na gestão do prefeito Fabiano Feltrin e do vice Jonas Tomazini. É um conjunto de obras bastante grande que acontece, que está sendo realizado, executado aqui na nossa cidade. O que eu disse anteriormente, nunca vai limpar a lista de demanda de obras, mas, enfim, são obras que vão ter um impacto importante pela frente. A gente fica por aqui. Um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia. A gente fica por aqui. 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 Obrigado.